Olá terceiros anos, tudo bem? Preparados para mais uma aula? Hoje nós vamos dar continuidade à aula 8, tá? Hoje será a aula 8, parte B. E para iniciarmos, nós vamos trabalhar um pouquinho o calendário de hoje. Que dia que é hoje? Hoje é terça-feira, dia 27. Então, olhem aqui, dia 27 do mês de abril do ano 2021. Então, hoje é dia 27 de abril de 2021. O nosso mês de abril está se findando, está acabando, não está, meninos? Hoje é terça-feira. Terça-feira, dia 27 de abril de 2021. Então, ó, faltam apenas três dias para o mês de abril acabar, não é verdade? Então, vamos lá, 27 do 4. Vocês se recordam que o mês de abril abril é o mês 4, janeiro, mês 1, fevereiro, mês 2, março, mês 3, abril 4. Então, nós estamos no mês 4. Nós vamos continuar a nossa aula a partir da página 4, tá? Nós temos alguns exercícios sobre os encontros consonantais, né? Duas consonantes, LH, NH e CH. Só que antes de nós continuarmos aí os exercícios da página 4, a Tio Elid vai dar alguns exemplos de palavrinhas para vocês, tá bom? Palavras com LH, palavras com NH e palavras com CH. Esses exemplos não estão aí na apostila de vocês, tá bom? Observem, ó, LH. A nossa primeira imagem, essa imagem, essa imagem que apareceu aqui é uma ovelha, 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 lha. Então, nós temos duas consoantes aqui, não é verdade? LH, LH com A forma lha. Então, aqui nós temos a ovelha. Isso daqui, o que que é, meninos? É uma colher. Co-lher. Então, aqui nós temos a sílaba lher. E aqui? Que palavrinha será que vai dar certo aqui? Nós temos aí o acolhimento, né? A menininha está se sentindo acolhida, com muito carinho, com muito amor, né? Nós temos aqui o acolhimento. acolhimento, ok? Isso daqui, esse é fácil, né? Nós temos o milho, milho, lho, lho, LH-O. milho. E esse bichinho aqui? Olhem o tamanho das orelhas. Então, qual é a palavrinha que vai dar certo aqui? Ok? Então, aqui nós temos alguns exemplos de algumas palavras com LH. aqui nós temos alguns exemplos de palavras com NH. NH. Que imagem é essa terceiros anos? é uma? Quem acertou? Quem falou? Rainha. Nha. 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 Isso daqui. Quem aí gosta de desenhar? Quem gosta de desenhar? desenhar. Nós temos uma profissão, uma profissão de desenhista. A pessoa que faz desenhos. desenhista. De... desenhista. Então, aqui nós temos Nhi. Nhi. Mais precisadamente, Nhi. E isso daqui? Que bichinho é esse daí? É uma... quem falou minhoca? É uma minhoca, 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 ok? Isso daqui, as patinhas de um gato, provavelmente, arranhando. Então, aqui, nós, se o gatinho pegar e arranhar a madeira, por exemplo, a madeira do nosso guarda-roupas, se ele arranhar algo, ele vai causar algumas ranhuras, tá? Então, nós temos ranhura. Rã, nho, 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 rá, ok? Rã, nho, rá. Então, a gente vai repetir, ó. N, h, rainha, dinheiro, desenhista, minhoca e ranhura. Nós temos outra. Agora, C, H. C, H. Ixi, agora eu vou levantar uma questão aí, hein? É bolacha ou é biscoito? Nós estamos trabalhando o C, H. Então, nós vamos falar que são bolachas, tá? Vamos lá. Bolacha, chá, chá. C, H, tem som de ch, ch, chis. Bolacha. Isso, que é isso? Sanduíche. 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 E isso daqui? Que é isso? Chi, chinelo. Chi, C, H, I. Né, lo. Chinelo. E aqui? O que é isso? Aquele que faz barulhinho, que é um chocalho. Cho, ca, lho. Vamos lá, ó. Cho, ca, lho. E isso daqui? O que é isso? Começa com chu, termina com lé. Chu, lé. Chu, C, H, U. Lé. Ó, é importante a gente colocar o acento agudo no E, senão fica chule. E não é chule, é chule. Chule, ok? Então, aqui nós temos alguns exemplos de palavras com CH. Bolacha, sanduíche, chinelo, chocalho e chule. Agora sim, nós vamos iniciar os exercícios aí da página 4, tá bom? Página 4, exercício 3. Complete a escrita das palavras escolhendo uma das seguintes sílabas. Então, aqui nós temos algumas sílabas. Que sílaba que é essa terceiro ano? L, H, O? Falem aí. L, H, O? Lho. Lho. E aqui? C, H, O? C, H, O. Chô. Chô. E N, H, O? N, H, O. Nho. 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 Então, aqui nós temos um golfinho, o chocolate e o coelho. Golfinho. Nho. Qual que é o Nho? É esse? É esse ou é esse? Você vai colocar aqui. Chô-co-lá-te. Qual que é o Chô? Terceiro ano. Vocês vão colocá-lo aqui. Qual que é Chô? Co-e-lho. Lho. Lho. Qual que é o Lho? Ok? Só isso. Exercício 4. Exercício 4. Aí da página 4. Escreva uma frase com o nome de cada uma dessas figuras abaixo. Então, nós temos aqui algumas figuras. Que que é isso, meninos? É um caminhão. 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 E isso daqui? Chapéu. Chapéu. E isso? Colher. Colher. E o D? É? Joaninha. 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 Isso daqui? Chaleira. 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 E uma? abelha, abelha. O que que vocês vão fazer? A tia já disse todas as imagens, todas as figuras, vocês vão escrever uma frase, tá? Com o nome de cada figura. Então, aqui vocês vão escrever uma frase para o caminhão, tá? Lembrando que a frase tem que ter um sentido, tá bom? Deem parágrafo, coloquem letra maiúscula no início, para quem já escreve com letra cursiva, coloque ponto final, né? Se for uma frase afirmativa lá no finalzinho, tá bom? Vocês já estudaram as frases, o que são frases. Então, aqui vocês vão fazer uma frase com a palavrinha caminhão, aqui uma frase com a palavrinha chapéu, aqui uma frase com colher, aqui uma frase com joaninha, aqui uma frase com chaleira, e aqui uma frase com abelha, ok? Agora, vocês vão virar a página aí do material de vocês e vão para a página 5, tá? Página 5, vamos fazer o exercício exercício 5, exercício 5 da página 5, atenção. Pinte o nome das figuras corretamente. Então, aqui nós temos algumas figuras, né? Algumas imagens. A Trelid vai falar o que é essa figura e você vai identificar quais das três palavrinhas é a corretas. E vocês vão pintar, tá bom? A tia não vai ler aqui, vocês que vão tentar identificar, tá bom? Então, vamos lá, ó. Isso daqui é uma mochila. Onde que tá escrito mochila? Aqui, aqui ou aqui? Mochila. Mochila. Pintem. Onde que tá escrito mochila? É essa, é essa ou é essa? Mochila. Pintem. Isso daqui, o que que é isso? É uma galinha. Galinha. Onde que tá escrito galinha? Aqui, aqui ou aqui? Vocês vão pintar. Onde tá escrito galinha, ok? Isso daqui, o que é isso? Isso é uma chuva. Chupeta. 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 Onde está escrito chupeta aqui? Aqui, aqui ou aqui? Você vai pintar. Onde tá escrito chupeta. E aqui? O que é isso? É uma telha. Telha. Onde está escrito telha? Onde está escrito telha? Pintem. É aqui, é aqui ou aqui? Telha. Agora, essa imagem. Agora, essa imagem aqui. É um golfinho. Golfinho. Quais dessas três palavras? É golfinho. Pintem aí. Onde que tá escrito golfinho? Isso daqui? Isso daqui? Dinheiro. Trabalhamos na aula de hoje, hein? Trabalhamos golfinho, trabalhamos dinheiro, abelha. Onde está escrito dinheiro. Onde está escrito dinheiro? Aqui, aqui ou aqui? Pintem aí. Isso daqui? É uma abelha. Abelha. Onde está escrito abelha? Aqui, aqui ou aqui? Tá? E a última? Nós temos uma aranha. Aranha. Onde está escrito aranha? Aqui, aqui ou aqui? Pintem. Onde está escrito aranha. Onde está escrito aranha. Ok? Continuando aí na página 5, agora é o exercício 6. Exercício 6 da página 5. Faça o seguinte caça-palavras com CH, LH e NH, tá? Então, aqui nós temos algumas palavrinhas e vocês vão encontrá-las aqui no caça-palavras. Cheio, chupeta, mochila, chuva, salsicha, chocolate, ramalhete, palhaço, atalho, mulher, orelhudo, trabalho, pinheiro, caminho, caminho, farinha, rascunho e dinheiro. Nós temos algumas palavras aqui e vocês devem encontrá-las aqui no caça-palavras. Uma dica que a Tio L precisa dar para vocês é vocês precisam ter organização na hora de procurar as palavrinhas no caça-palavras, não é? Quando eu encontro uma palavra, eu tenho que riscá-la daqui, para eu saber que eu já encontrei ela. Então, vamos supor, já encontrei orelhudo, então eu vou riscar orelhudo daqui. Encontrei palhaço, vou fazer um risco, né? Encontrei cheio, vou fazer um risco. E uma outra opção também é pintar a palavrinha de uma mesma cor. Por exemplo, ó, a palavra cheio. Então, a Tia encontrou aí a palavra cheio. E eu pintei ela de vermelho. Então, lá em cima, eu também vou pintar ela de vermelho, tá? É só uma dica, uma sugestão para vocês, tá? A palavra chupeta. Encontrei ela e pintei de azul. Então, lá em cima, também vou pintar ela de azul, tá? Então, ó, nós temos aqui cheio de vermelho, cheio de vermelho, ó. Azul, chupeta, azul, chupeta. Então, é só uma dica, tá? Uma sugestão para vocês, para vocês conseguirem ter uma boa organização, tá bom? Então, procurem aqui as palavrinhas. Então, agora chegou o momento da tarefa. Vamos lá? Tarefa de hoje. Tarefa da aula 8, parte B. Aí, na página 11, tá? Na página 11, vocês têm atividade 1 e atividade 2. A atividade 1, nós fizemos na aula de ontem, não foi? Então, hoje, nós vamos fazer atividade 2. Atividade 2 da página 11 é a tarefa de hoje. Distribua as palavras nos lugares correspondentes. Então, aqui nós temos algumas palavras, tá? E vocês vão classificá-las, vocês vão colocá-las nos locais corretos. Então, aqui nós temos quatro colunas. Coluna das palavras com H, que começam com a letra H. Coluna das palavras que tem CH. Chá, chê, 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 chô, chô. Palavras com NH. H, nhá, nhé, nhé, nhô, nhô. E a coluna das palavras com L, H. Lhá, lhe, li, lho, lho. Ok? Então, a tia vai ler aqui para vocês. Depois, vocês vão organizá-las aqui. Hepatite, chinelo, habitante, chá. Alho, patinho, ninho, cambalhota. Chúperia, chúperia, história, canarinho, higiênico, palhaço, sonho, pilha, chuveiro. Ok? Então, essas palavras, vocês vão organizá-las aqui corretamente. Palavras que iniciam com H, palavras que tenham CH, palavras que tenham NH e palavras que tenham LH. Tá bom? E assim, nós finalizamos mais uma aula. Espero que vocês tenham compreendido bem. Tá bom? As palavrinhas com LH, NH, CH. Ok? Beijos e até amanhã!